Servidores aí, né, de Google, da Microsoft, do Elon Musk, desativa todos os servidores, foda-se, vamos lá, invadir o bagulho, passo, bro, caralho, valeu, viu, Ian, obrigado pelos três meses, parabéns, senhor, olha lá, só desligar a internet, bom, enfim, galera, essas coisas que eu tô contando, Oi, Marquinho, fiz a cirurgia de desvio de septo também, ter escutado você falando no assunto me ajudou bastante, obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e ter o dom de fazer o dia das pessoas mais felizes. Por nada, mano, mas acho que hoje eu tô aterrorizando a galera aí, mano, que esse assunto, esse assunto me aterrorizou também, né, mas valeu pelos vídeos. Enfim, galera, o que eu espero é que essas coisas realmente não acontecem, mano, é o que eu espero, tá ligado, eu espero que tudo isso que eu esteja falando, mano, seja uma mentira, é o que eu espero, tá ligado, vamos embora? Vamos embora? Vamos embora, vamos subir ali, bora. Vão ser conhecidos como ETCP? Acho que não, mano, eu acho que não. Puts, de novo eu tô clinando pra, sei lá, Oi, ele vai ficar maluco, velho, mas eu meio que fui obrigado a estartar aqui. Que merda, velho. Gente, sou o caçadinho, carrega nóis, mano. Valeu, Marquinha, esse papo me deu crise de ansiedade, perfeito, aconteceu comigo também, mano. Mas eu resolvi em 5 segundos, mano. Quanto tempo você resolve? Cuidado aqui, amigão. Toma. É que nós para de falar disso, mano? Se quiser, eu paro. Mas, pelo menos, quem tá ao meu redor, eu quero que saiba disso, mano. Quem trabalha comigo, eu quero que estuda sobre isso, tá, velho? Se possível aí. Se quiser também. A casa é sua! Marquinha, você está controlado por robôs? Então, mano, imagina eu lançar um Kenzie pra ficar streamando aqui pra nós. Nice, consegui tirar o ar de a tempo. Para, mano, pesadão. É melhor parar, né, mano? Tem aquilo, né, galera? A ignorância, ela é uma benção, né, velho? Então, às vezes, é melhor não saber mesmo e vambora. Vou tomar invade, velho? Será? Ó, o top dos caras meou, velho. Cadê o recarinho? Puta merda, dog. Memory! Dito isso, coloca só a música com a Yel. Exato, galera. Vamos lá, só mais um, então, galera. Que é o mais perto de começar a acontecer. E já tá rolando, lá nos Estados Unidos, pelo menos. Vocês escutou uma música que fizeram minha e do A Yel, certo? Vocês escutou, né? Se você é o Kenzie de verdade, busque a Rosinha no bolso e mostre ela na câmera. Você vai ver o bolso que eu vou buscar. Lance o salvo do desmaio de quando acaba a bateria. Caralho, deu logo off? Alguém ouviu aí, galera, a música lá que fizeram minha e do A Yel? Pena que ele só vai pegar a cordinha e sai correndo, né? Isso é uma pena. Vai lá. Uh, bicho piruleta. Vai, ô. É o bailarino. Uh, marabolista. Como é que é o nome lá do circo lá? Olha o cara daqui. Uh, sai girando. Vamos lá, galera. Fizeram a música minha e do A Yel e nem fui eu que cantei, mas a voz é minha. Né? Foi uma coisa super legal, né, mano? Pô, fizeram a música minha. Eu até mostrei pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Até enganei eles. Falei, ó. Ó a música que eu fiz. Aí depois eu falei, não, pô. É a inteligência artificial. Então, uma pessoa do mal, galera, com essa info de que ele consegue pegar a minha voz e alterar qualquer coisa que eu falo. O que ele pode fazer com isso? Uma pessoa do mal. O que ela pode fazer, velho? Sabendo mexer com isso. Muita coisa? Me fala uma, mano. Me fala uma. Imagina ele liga pra minha mãe. Mãe, eu fui sequestrado com a minha voz. O cara grava. Ele monta um texto. Ele pode montar um texto bonitinho. Mãe, eu fui sequestrado. Faz isso, isso, isso e assado. Aí eu nem vou estar aqui em casa, tá ligado? Já tô deixando minha mãe ciente disso, tá? Caso isso aconteça. Doideira, né? Dá ideia não, Marquinhos? Mano, já tá rolando isso nos Estados Unidos aí. É o novo golpe aí. Não tem um golpe do urubu do Pix, galera? Os golpes vão evoluir, mano. Bizarro, né? Caralho, doideira, não é doideira, velho? Então, tipo assim, esse aí é o que já tá rolando. Só por conta da inteligência artificial mudar a sua voz. Vai vir música nova do Michael Jackson aí. Vai vir música nova do Kurt Cobain. Não assusta não quando vocês começarem a ver. Enfim, vamos parar de falar desse aí. Foda-se. Bora, Graves, ponta a ponta. Pera aí. Credo, doideira, né? Imagina quando tiver eleições, galera. Só... Ai, meu Deus. Misericórdia. Ajuda nóis, Deus. Pera aí. Vai pra base aí, viu, dogão? Let it go now. Tem um caso mais bizarro ainda. Eu acabei de lembrar, velho. Mas vocês tão falando, ah, não dá ideia, não dá ideia. Mas já tão falando sobre isso, sério. Esse acho que eu vou contar, galera. Esse eu vou contar, velho. Mano, vai chegar no ponto que a inteligência artificial, ela vai conseguir te incriminar com um vídeo. Sabe quando, por exemplo, o cara comete um crime, ele rouba um açougue e a câmera de segurança pega o vídeo certinho do crime? Pega ele entrando, pega ele armado, pega ele ameaçando, bararã, bararã. Preciso terminar? Ou já deu pra entender o que a inteligência artificial vai fazer? Ou já tá bom? Paro, né? Acho que é melhor eu parar. Já deu pra entender o que ela vai conseguir fazer, né? E outra, ela vai fazer uma comprovação de crime melhor do que a câmera de segurança. Melhor, mais real ainda. Yokira, obrigado pelos oito meses. Eita dog. Parei, Lilist. Parei, parei, parei. Eu precisava falar isso, galera. Eu precisava... Calma, amigo. É. Fazer isso aqui, então. Bom... Aí até o cara explicar, né, mano? Pô, não sou eu. Enfim, deixa quieto. Sorrateirinho. Bonequinho sorrateirinho. Sorrateirinho. Vai, bobo. Não, aqui, toca aqui. Ah, mano, sorrateirinho, velho. Matou, tá bom. Aqui pro caçadinho. Dá pra matar o kart. Esse menino também. Esse menino não tem flash. Esse menino não tem flash. Pega o drag, então. Aí, dama. Vambora. Bum, 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 bum. Vai no show da Taylor. Mano, se ela me convidar, ou se alguém me arrumar o ingresso, eu colo, velho. Aí eu... Vambora. Se é louco que tu curte mostrar o desespero pra galera, né, dog? Não. Não. Mas... Vocês vai ficar sabendo disso uma hora ou outra, velho. Então... Tô tentando parar de falar do bagulho e você já me lembrou, velho. Aí eu já quero falar mais, mano. Já lembrei de outra coisa aqui pra falar, velho. Mas vamos deixar quieto. Toma. Toma. Não quero pôr desespero em ninguém, não, tá, galera? Longe de mim, velho. Dá pra ir nesse rapaz, velho? Vamos forçar. Vai, pula, cordinha. Vai, marabarista. Uh, cordinha. Ih, ele vai me solar. Bota fé. Morri. Triunfo, triunfo. Valeu. E aí, eu morro porcaria informando golem? Morro. Morri, 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 morri. Bum! Bobo. É, aqui, né? Jogou clean, hein, mano? No range ali, pá. O meu time tem quatro kills. Participei das quatro. Let's get it. Vambora, galera. Vambora. Apavorando a galera, né? Como o Zé interpretou. E dando bala de graves. Coisa linda. Fala só, vai parar e ficar tranquilo? Mano, não é nem pra você ficar tranquilo, mas é pra você ir se preparar, né? Olha o título da live aí. Como é que tá o título da live hoje? Eu pus esse título da live ontem, mano. Ali vai ser esse título da live. Vambora, galera. Parei, agora eu parei, agora eu parei mesmo. Acabou a luz. Caralho, tá rolando uma putaria esse mid aqui, velho. É brincadeira. O pai é chato, fi. O pai é chato, fi. Frisar o wave do caçadinho. E tento não give a arauto. Salve, Marquito. Te acompanho, Deus manda um salve aqui para a Suécia. Seu Mamilui. Obrigado, Rafael. Um salve pra Suécia, viu, meu guerreiro? Valeu pela brava, fi, ó. Dão, 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 dão. Gostou, né, Moisés? É foda. Acabou a luz. Acabou a luz. É base, né, galera? Vamos, base. Perdi o arauto já. Vamos de dracitar mesmo, né? AD, AD, AD. AP, controle de grupo. Hum... Tabi Ninja. Vou pro top reto porque teve arauto. Caralho, o cara tá com o arauto lá no censura. Vamos ver o que vai rolar. Ó. Pera, calma. Examina, examina. Examina o examinado. Bate no olho aqui quando ele abrir. Caralho, tá bêbado. Mano, o jungle dos caras atacou esse arauto e eles nem participou da play, véi. O jungle troll, cara. Ele deve ter dado um misclick, né, mano? A luz do arauto. Let's get it. Ó. A casta tá grande. Acabou o jogo aqui nessa play já. Participei de todas as kills, hein, mano? O jungle ponta a ponta, véi. O Graves é ensaboadinho, né, véi? Isso é lindo, véi. Calma, amigo. Bora. Quantos pontos pra pegar desafiante, mano? É mil, né? PB, 14 horas, desica. Vamos fazer 14 e meia, barra 15. Porque hoje o almoço vai ser um pouco mais tarde, mano. Tá ligado? Só pra eu não comer desesperado. Seis meses com você, Maquin. Beijo pra Ceilândia, Brasília. Beijo Ceilândia, mano. Zocca, Vitor. Valeu pelo sub, viu, dogão? Tem PB hoje, hein, galera? Vai testar o campeão novo. Parece que dá pra testar o modo novo também do 2v2, v2, 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 né? Parece que é 8 players enfrentando no 2v2, v2, brarã, brarã. E não sei se tem mais alguma coisa nova. Mas vai ser... Esse modo vai ser legal, mano. O LoL vai ficar gostoso, mano. A partir desse modo, tá? Ô, Cart, você caiu, bebê? Tô indo, tô indo. 2v2, v2 do My Lens. Porra, na hora, fio. Imagina. Um passinho. Vissolado, tá? Vou reposte do Minion. 3.8 de controle de grupo, galera. Tá bom ou cê quer mais, vida? Tá bom ou cê quer mais? Tá bom pra vocês. 2 skills. 3.8 de controle de grupo, velho. Quer subir de elo jogando de suporte e cê nem precisa pensar pra jogar? Joga de Hell. É o boneco que estuna mais fácil da botlane atualmente, tá? E suporte que estuna é algo muito roubado, mano. Muito roubado. Então, bete macha. Tá bom, né? 3.8. Leona tá diferente. Ela é melhor do que a Leona esse boneco, velho. Tá maluco. Valeu, Raros. Valeu pelo sub, fio. E relaxa que o Blitz dá slow na própria skill nele mesmo. Relaxa. Tô vendo, amigo. Calma que eu já vou, velho. Mais perto! Hoje não, bebê. Pô, eu não consigo frizzar essa wave pro cara, né? Ele quer que eu leve top primeiro. Vou escutar seu ping, não. E lá, ô, aí. Você se vira aí, velho. Vou lá pro bot. Tchau, mid ali. É isso, né? Gostosinha essa skin. Ela dá mais dano no R, tá? Essa skin. Tô doido. Nossa, vou ter que dar uma passeada. Se eu tivesse com o smite azul procado, ia ser uma delícia, velho. Eu ia atravessar o mapa mais rápido do que isso aqui. O cara disse que é parar o B do cara. Vou fazer isso por ele. Consegue só puxar a wave, cara? Caralho, que saco, velho. Tá bom, não vou te matar, não. Eu vou morrer pro Akishan daqui 5 segundos, galera. Vou tentar curar meu HP. Ele tá vindo atrás de mim. Não apareceu no mid até agora. Apareceu no mid, safe. Valeu, hein, Doug? 15 meses, papai. Valeu pela braba. Deixa eu cair daqui pra não dar merda. Sabia. Mano, sério, que raiva que eu tenho desse boneco, velho. Quer me irritar? Joga com esse boneco. Sorrateirinho. Caralho, velho. E toda vez ele... Eu acho que não sei o que que é. Ele vem andandinho assim, né? Meio corcundinha. Sorrateirinho. Aí ele fica meio slow. Aí ele... Pau, pau. Tá aqui a cordinha. Rá, piruleta. Boomerangue. Aí é Rzinho. Aí ele vai e te mata. Caralho, boneco folgado. Quem joga de action, ele é folgado. 100%. É full folgado. Eu devia jogar com essa bomba aí. Tchau, vou base. Tá bom. O cara é o Robin? Pô, o cara é... Nojento. Tá, vou fazer... Coletora memo. E depois Dominique insta. Vou ficar muito giga, velho. Nossa, o cara reviveu dois players insta. É... Dá pra fazer o cosplay dele? Você vai ver o cosplay que eu vou fazer. Fim da linha. Vai ter um pessoal aqui, hein? Ô vontade de jogar Need for Speed. Só de escutar estoque, hein? Completa aí, caçadinho. Ou o card descompleta. Caramba, o cara não morreu, velho. Com esse HP eu morro pro Ricarim. Tem que tomar cuidado. O blood is on the storm. Já preciso nem falar quem que vai vir aqui, né, galera? Nem falar o sorrateirinho que vai vir aqui daqui a pouco. Ó ele ali já. Vai puxar o wave e vamos ver. Esse cara é malandro mesmo. O blood is on the storm. Nossa, que eu tô abaixo, né? Peraí que eu vou aumentar. Pô, vou morrer no alt-stab, será? Aí, ó. É que tava bem baixinha mesmo. Hum, vou deixar a mid cair, não. Yeah! Sorrido mid é a mais importante do LOL, viu, galera? Então... Sempre que você puder defender ela, defenda, mano. O sorrateirinho tá aqui. Sabia. Se meu Q sai... Ah, não matava, não. Não ia pegar a volta. Ô, dog. Na moral, velho. Que esse sorrateirinho aí, sei não, viu, velho? Na moral, velho. Vou dar todo o meu dano nele sempre agora, velho. Vai testar o PB? Vou, Leal, daqui a pouquinho. Depois do almoço, né? Que achou do modo novo? Depois do almoço a gente testa, hein, mano? Mas pelo que eu assisti... É papo de ser mais legal do que o Urf, hein, mano? Pelo que eu assisti do trailer. Olha que eu nem joguei, tá ligado? E nós vai battle, hein, galera? Vai lá um Bora Battle aqui, ó. Mesma coisa do jogo passado, esse aqui, velho. Eu tô dando um pau no jungle dos caras. Só que tem chance dele ganhar por conta do Slender, velho. Vamos ver. Olha lá. Principalmente eu sou o sorrateirinho. O sorrateirinho vai dar muito trabalho. Valeu, hein, Kila. Obrigado pelo sub, fio. Saiu só no PBE, viu, galera? O PBE é o... O servidor teste da Riot. Salve, hein, Vekila. Karts, vem Karts, vem Karts, vem Karts, vem Karts. Karts, 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 Karts. Ah, sorrateirinho. Eita, dog. Mentira que eu errei, velho. Bom dia, chat. É, 15. Queria te agradecer. Você me deu uns conselhos aí recentemente na live. Imagino que você não se recorde, afinal, você dá um milhão de conselhos todos os dias pra galera, né? Desde um se vira até uma frase motivacional. Mas pra... Ativacional. A gente tá indo no psicólogo, seja por tempo ou por dinheiro. A live ajuda muito. E a vida tá dando gás, a profissão tá dando gás, a sensação tá dando gás. E eu te agradeço, meu irmão. Boa live aí. Obrigado, mano. Quem é esse cara? Esse fofo, mano. Abaixa esse caralho de música! Pô, Júnior, na hora. Vou abaixar aqui pra você, lindão. Pronto. Deixa eu ver o nome do rapaz que mandou esse donator aí. Rick Beats, mano. Valeu, Rick Beats. Você é o cara, tá? Você é o cara. Que fique claro, tá? Pronto. Aumentar a música um pouquinho. Pride is on the storm. Música de restaurante? Para, galera. Esse aqui é a música do Need for Speed, velho. Da hora demais. Marquinhos só sabe jogar de graves. Nem de graves bobear. Calma aí. Que baron não, cartão? Da massa. Damasceno. Uh, flashou por Prime, baby. Perdi o Arauto, né, galera? Ninguém percebeu, mas eu perdi o Arauto. Tava no meio do combate. Bom, só tem um detalhe, hein, mano. Tô sem isso aqui. Ninguém viu, né, galera? Fica de boa. Mark e seu W cancelou o barril do GP. Eu vi isso também, mano. Doideira, né? Apertei até R pra garantir. Ele ia dar o tiro no barril, aí a fumaça deixou ele cego. Aí ele não conseguiu dar o tiro, tá ligado? Salvei o maninho ali. Valeu, hein, Eduarda. Caramba, mano. Como é que você pegou esse Nick Clean, Eduarda? Será que sua conta é criada desde quando? Valeu pelo Prime aí, viu? Bem-vinda. Toma. Garotão. Boa noite. Caralho, Senaí, foi de cria. Desde 2016? Oh! Ah, velho. Desde que a Twitch existe? A Twitch existe desde quanto? Será que é 2010? 2011? Ó, eu conheci a Twitch em 2013, mano. Valeu, hein, Ricardo. Obrigado pelo sub. Não é desde que a Twitch existe, não, viu, Eduarda? Mano, a Twitch antigamente chamava JustinTV. Sabiam disso aí? Era assim, ó. Justin.tv. Doideira, né? Aí depois rolou o rebrand pra Twitch, né? Acabou. Bem jogado. Bora. Maravilha, hein? Pô, se tivesse ganhado aquela de Gragas, ia estar lindo na foto, hein, velho? E dava pra ter ganhado, velho. Porra, alcaçadinha aqui. Ó, retorno sobre denúncia, totoma. Beleza. Mano, olha o dano do Recarim, velho. Imagina você pegar a Recarim, um dos bonecos mais fortes do LOL e dar 4 mil de dano, velho. Isso aqui não existe, não, velho. 4 mil? 4 mil?